Música Tem a gente, mas tem o telefone também que eu sei de cor 9-8-7-6-4-7-1-60 Tá aqui na tela, 9-8-7-6-4-7-1-60 Ô bichinha boa A galera pode ligar aí E vamos tocando em frente então pra gente continuar proseando E eu vou começar a chegar esse arroz aqui Vamos ouvir uma música do celular Vamos, um modão Isso que eu ia pedir pra vocês Fazer uma parada dura aí Agora o chão vai tremer aqui Viaja porque preciso Ou tem porque te amo Deixa cair Quando olho na parede vejo o seu retrato As lágrimas banham meu rosto num pranto sem fim Sento na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita e se acossa de mim Levanto, volto, guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então desespero Rouba minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus a Senhor poderoso Eu lhe faço pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Por empadecer como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Levanto, volto, guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então desespero Rouba minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus a Senhor poderoso Eu lhe faço pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Por empadecer como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Por empadecer como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Ei, moda boa Mas tá vendo? Tá vendo como é que é? Nossa Senhora Canta e canta bonito, ué Gente, ó Eu vou agora, depois dessa moda bonita Chamar o meu cumpadre Sidney Oliveira Lá da Ultrafarma Pra dar aquele recadinho dele Semanal Onde fazer economia Na compra de medicamento É com você, meu cumpadre Talvez você não saiba Mas todas as pessoas precisam de suplementos Algumas necessitam de vitaminas Outras de minerais Não importa A verdade é que são necessários E previnem doenças Por isso estou lançando a linha de suplementos Que leva o meu nome Agora você pode ter uma vida Muito mais saudável E com economia Nova linha de suplementos Vitaminas e minerais Sidney Oliveira Preço único R$ 9,99 A maior linha do Brasil E eu vou aqui Terminando o nosso almoço Você viu que eu coloco aqui Umas costelinhas Né Uma carninha seca Carne seca aqui Eu preciso aproveitar E mandar um abraço Para o meu cumpadre Sidney Neu Lá no Mercadão da Cantareira Ele que manda para mim Umas costelinhas Veio de porco A linguiça de calane Com pimenta e sem pimenta Para dar essa lustrada Para dar essa lustrada aqui na cozinha da fazenda E para a gente usar aqui no tempero Um abraço Sidney Neu Mercadão da Cantareira Um abraço para o Neguinho Bomba O pessoal lá do Mercadão Que atende muito bem Lá as pessoas Tem uma comadre que chegou lá Um dia falou Eu quero uma costelinha de porco Uma igualzinha que o Paulinho tem pendurada Lá no fogão Bom dia As costelinhas são todas assim Minha comadre Um abraço Sidney Neu Semana que vem estou indo aí Fazer aquelas comprinhas Tomar aquele chope com você Bração Até semana que vem Né E vamos tocando o nosso programa Ouvindo uma moda Vamos dar um modão mesmo Quer fazer? Vamos fazer um modão De Paulo e Paulinho Não vai Ei De Paulo e Paulinho Na cozinha da fazenda Som e sabor Brasil O amor de primavera Não termina no verão No outono ele floresce No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Ouvindo a violá Maravilhão! A paridade quem tem amor tem saudade Por terá que vai embora menino vai com o meu Nossa senhora arrepia É povo Tchê 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 Cabu Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vencei Nunca teve coração O amor é como um dia É a luz da escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão Jovem de Reis e Fabricio Onde existe solidão 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 Tô calabarca com banjo Isso é o cara Gente Mas aqui ó O papo tá bom Alegria aqui na cozinha da fazenda Não Eu encerrando o nosso programa Som e Sabor Brasil Queria aproveitar Aqui mandar um abraço Lá pra Guaratinguetá Para o meu compadre Dimas Caminhoneiro lá de Guaratinguetá O Agostinho do Doce Meu amigo Meu compadre Agostinho do Doce Lá de Guaratinguetá Tem umas receitas boas também Da culinária típica Da cozinha tropeira Abração Agostinho Também ao Kleber Kleber Moraes Lá do bairro dos Binos Lá em Conchas Abração pra você Kleber E a Camila Trevisano Lá de Conchas Um abração pra você também Camila E vamos tocando o nosso programa Som e Sabor Brasil Já quase aqui no final Deixando aqui um grande abraço também Pro meu compadre Wilson Carlos Ele que tem o programa Resgatando Tradições Um abraço Para o Inês E pra Pra minha Pra Inês E o meu compadre O meu compadre Heitor Lá no Rancho do Comanche E também aproveitando pra dizer Aí quem não Tem uns compadres aí Que não conseguem ver o programa Na televisão Mas não é possível É então Aquele que não consegue ver Na televisão É só Entrar no Google Que os programas Estão ali no Google Online Colocar o Som e Sabor Brasil Ali Não Você colocou no Google Você vai cair no YouTube Né É ou não Vai encontrar lá E o programa Produzido pela Pernas Vídeos Né Então ali No YouTube Tem os programas Os programas Som e Sabor Brasil Bom gente Vamos ouvir Mais uma moda então Posso deixar meu telefone de contato Rapidinho? Deixa Não vai precisar dele Não Vou pegar aqui Que eu esqueci Quem quiser contratar o Guto Barbosa É só ligar no 0 operadora 11 9 8 5 7 2 3 0 operadora 11 9 8 5 7 2 3 3 3 3 3 4 3 4 5 5 5 6 6 6 7 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 Trocar o chapéu pelo boné né O boné é pior E por que você deixou essa onda nesse cabelo? Ah Não é da tua coisa Eu vou colocar aqui Já pra Se não nos trenquem Ali em cima Nosso Nosso almoço aí Mas tá bonito hein Vamos jogar aqui uma salsinha E uma cebolinha Pra gente ir almoçando daqui a pouco Olha Convidar pra gravar um programa desse Ainda ganhar uma comida Pelo amor de Deus Você gostou? Muito que falou hein Muito que mandou falar hein Tem programa que a gente vai Que a gente não ganha nem café Hoje nós ganhamos café Nós não vamos ganhar comida Ô Toy Vem ver Só eu que na cozinha da fazenda É bem tratado Não é mesmo Toy Pode marcar Pode marcar Pelo menos umas 3 vezes por mês Você pode marcar nós Que nós vem viu Não Enquanto você lançar o seu nome O Guto não se deixa mais participar Só dele vir aqui ganhar comida E já vai embora feliz Obrigado Guto Deus abençoe Obrigado pelo convite mais uma vez Parabéns pelo programa Obrigado Valeu gente Vamos terminando nosso programa Minha comada Meu compadre Amigos de todo o Brasil O Som e Sabor Brasil Semana que vem estará de volta Neste mesmo horário Eita Pra terminar vamos cantar Vamos terminar pra cima Vai ter mais dinheiro no Brasil Paulinho e Vini aqui Fazendo a base Ah é, nós agradecemos Com o pai ali Obrigado viu A presença de vocês aqui ó Dando essa retaguarda pra nós aí Sartei no mato Sartei fora Chico Rei Você começa ou não? Você começa ou não? Você começa Tchau 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 Tchau